E aí, gente tem medo, é o brabo, é o brabo, é o brabo Esse é o jeito que eu toco, o cara tá brilhando Aê, cê é o modelão, eu sou bastante de banheiros Ali vai, tu é menor Lançaram a ponte, a légua no chão, lançaram a ponte, a légua no chão A piranha da Brasília, vai fazer na posição Os amigos aqui do baile, vai mandar pra elas Na sua de piroca, na porra das E aí, DJ Vino, é o brabo, é o brabo, é o brabo, é o brabo, esse é o DJ Vino, o cara tá barulhando Aê, cê é o modelão, eu sou bastante de banheiros Tá ligado, né menor Nossa, na ponte, a légua no chão, nossa, na ponte, a légua no chão A piranha da Brasília, vai fazer na posição Todos os, 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 todos os De peró, faca, só pra que ela Quebra a ela, quebra a ela De peró, faca, só pra que ela Que é o edifico, é o bravo é o papel pra cã Esse é o edifico, com caralho tá barulhando Aê, seu modelão, não sou mais os titaniques Tá ligado né menor Tá ligado né menor